O susto que um motorista teve hoje logo cedo. O motorista estava dirigindo e de repente o carro dele caiu dentro de um buraco provocado por um vazamento de água. Isso foi no bairro de Oitizeiro, aqui na capital. E aí os comerciantes da rua tiveram que ajudar o motorista do carro a tirar o veículo de dentro do buraco. Everton Correia foi lá para mostrar a situação para a gente. O caso foi na rua Geraldo Campos, que fica muito perto da Cruz das Armas, da principal mesmo, que tem o mesmo nome, na Avenida Cruz das Armas, que está logo ali, como a gente confere nas imagens de Carlos Augusto. Aqui, neste lado da via, neste lado direito, onde tem supermercado, frigorífico e tudo mais, um grande susto aconteceu nas primeiras horas do amanhecer. A gente percebe que tem alguns cones aqui na frente, até se a gente se aproxima agora com cuidado, porque um carro caiu exatamente nesse ponto. A gente não sabe se foi um cano que estourou, mas provavelmente é isso. Percebemos então agora, inclusive, um movimento forte da água e logo cedo tinha um carro aqui dentro. Os comerciantes que ajudaram a tirar esse carro quando isso aconteceu. O Alexandre viu tudo. Alexandre, como é que foi isso? Não, quando eu cheguei às 5 horas da manhã para trabalhar, o carro já estava aí dentro. Nós só juntamos com o pai de família a trabalhar, tiramos o carro de dentro, ajudamos ele, porque ele estava desesperado, ia para o trabalho. Ele estava muito desesperado? Como é que estava? Ele estava aqui, se tinha quebrado o carro dele, essas coisas desse tipo, a gente pegou, ajudamos, só juntamos, eu e os meninos do açougue aqui, umas 10 pessoas, empurramos o carro, porque ele ia para o trabalho, disse que ele ia se atrasar. Pegou, tiramos o carro, ele ligou e foi embora. E no braço mesmo? No braço, na força, na ajuda. Na ajuda. E deu certo. Isso já tinha acontecido alguma outra vez aqui nessa rua? Aqui nessa rua, lá na frente. Lá na frente. Estourou. Não tem problema com tubulação já aqui? Já quando é aqui, na principal, quando é ali, ali, sempre acontece isso aqui. Tá ok, então obrigado por falar com a gente. Agora vamos ter que aguardar a cajepa, provavelmente, para poder fazer esse tipo de serviço, já que envolve água, envolve esgoto, enfim, envolve distribuição de água. Mas não é só naquele ponto. Inclusive, a gente acredita até que pode haver algum risco nessa passagem aqui. É por isso que, inclusive, tem esses cones para sinalizar. Porque a gente percebe que tem também um reflexo aqui, nesse ponto. Tem água, né? Eu vou até sair um pouco daqui de perto, que, de repente, a gente sabe que a água vai fazendo caminhos por dentro, né? Por baixo do asfalto, porque embaixo tem terra mesmo. Alguns carros se arriscam a passar. Algumas pessoas do bairro já sabem o que aconteceu aqui logo cedo. E acabam ficando aí, correndo esse risco. Outras preferem outras vias, não passar aqui pela Geraldo Campos. Mas é uma rua que é movimentada principalmente pela manhã, porque é uma das principais vias de acesso de quem mora aqui nessa parte que usa as armas desse lado e quer pegar o acesso para a principal do bairro. Foi um susto grande, mas é claro que a gente vai ficar nesse aguardo para que tudo seja solucionado e que, claro, a tranquilidade volte aqui. Foi um susto grande logo cedo com o carro, mas que bom que conseguiram tirar a tempo e parcialmente a situação resolvida, né? O carro já foi tirado. Falta resolver a parte da rua. Volto com vocês no estúdio. Vazamento grande, viu? Fiquei impressionada aí com a quantidade, o quanto que aquela água estava minando em vários pontos do asfalto e um perigo para os carros que continuaram passando por ali. Claro, eu tenho certeza que o motorista que continuou passando por essa rua não sabia que tinha acontecido isso aí, né? Não sabia que ele estava correndo também o risco de afundar no asfalto por conta desse vazamento. Por isso que é tão importante a Cajepa agir rápido em casos de vazamento, porque isso pode provocar um prejuízo grande para o motorista. A gente viu aí no relato o quanto que as pessoas tiveram que se esforçar para ajudar o motorista, o quanto que ele estava preocupado com o atraso em chegar no trabalho. É muito ruim para todo mundo, né? É muito transtorno. Olha aí o vazamento enorme, esse vazamento numa via importante aqui da capital. E aí a nossa produção procurou a Cajepa e a gente recebeu a informação de que uma equipe está lá no local para fazer o conserto do problema. Olha aí a foto que foi enviada pela Cajepa, os homens trabalhando no local para resolver a situação e a previsão é que até as duas da tarde, ou seja, daqui a pouquinho o serviço deve estar concluído por lá, a gente espera. A gente sabe também que num primeiro momento a Cajepa resolve a questão do vazamento e aí só depois que o asfalto vai ser reposto no local é preciso secar, né? Mas enfim, a Cajepa está trabalhando já lá no local e aí é importante que a Cajepa veja também a denúncia do morador que diz que isso tem acontecido com frequência, né? Então vê aí uma solução definitiva para daqui a pouco não acontecer de novo.